Em tempos de crise, o Governo definiu como prioridade máxima a proteção das pessoas e famílias mais vulneráveis, salvar os empregos e aumentar a resiliência. Este foi o mote do discurso da abertura do Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social no pontapé de saída do debate sobre a situação social solicitada pelo Grupo Parlamentar do PAICV. Elísio Freire enumerou várias ações empreendidas pelo Executivo para fazer face às dificuldades provocadas por crises triplas, seca, pandemia e inflacionária devido à guerra na Ucrânia. Ponto prévio, o Governo reconhece o momento difícil em termos sociais que o país atravessa, fruto de uma infeliz conjugação de crises externas e interna. Por isso, medidas emergenciais e reformas estruturais são duas apostas do Executivo para atenuar os impactos negativos da crise sobre o tecido económico e social do país. Isto, conforme as palavras do Ministro Elísio Freire, na abertura do debate sobre a situação social em Cabo Verde nesta manhã no Parlamento. Perante este cenário de crise, o Governo definiu como prioridade máxima a proteção das pessoas e famílias mais vulneráveis, salvar os empregos e aumentar a resiliência. Estamos a atuar para diminuir os efeitos negativos da crise sobre as famílias cabo-verdianas, por um lado, através de medidas emergenciais e temporárias, e, por outro lado, continuar as reformas estruturais que reforçam a autonomia das pessoas, da família e das empresas cabo-verdianas. Para o Governo, mesmo em tempos de crise, o coração da política social é o emprego, complementado pela educação, pela saúde, pela habitação, pelos cuidados, pela previdência e assistência social. Para Elísio Freire, esta realidade explica o combate de Santréguas empreendido pelo Governo contra as desigualdades sociais e a pobreza e aposta no aumento do rendimento das famílias mais vulneráveis, melhoria do acesso à saúde e cuidados da educação, em prol de uma melhor qualidade de vida, através de um sem número de medidas adotadas nos últimos anos. A saber... A criação do Cadastro Social Único, a nível nacional, criação do rendimento social de inclusão, centrada no cadastro, que já beneficia mais de 29 mil famílias, de modo a aumentar o rendimento das famílias extremamente pobre, na satisfação das suas necessidades básicas. Aumento da pensão social mínima de 5 para 6 mil escudos e aumento do número de beneficiários para 22.672,8 pensionistas. Aumento da população coberta pela proteção social competitiva e não contributiva, de 43,6% para 51,5% da população. A grande novidade é a criação da Política Nacional de Cuidados, que permitiu a prestação de cuidados a 600 idosos ao domicílio. O ministro continuou a enumerar um conjunto de outras ações complementares, como promoção habitacional, isenção de propinas, implementação de tarifas sociais de água e energia, bolsa cultura, a aprovação do Plano de Igualdade e Equidade de Gênero e políticas migratórias, inclusivas como mais velhas sociais. A terminar, Elísio Freire socorreu-se das crises energética, inflacionária, da pandemia e das secas, para apelar a um Juntamão Nacional, porque nos momentos difíceis a União faz a diferença. E a abertura de trabalho público para as famílias em fase de crise alimentar. Estamos a agir e a mitigar os efeitos sobre as famílias mais vulneráveis. O momento é muito difícil para o nosso país e exige um grande esforço financeiro para acudirmos à nossa população mais vulnerável. Juntos conseguiremos. Juntos vamos ultrapassar as dificuldades. E juntos vamos reforçar a nossa resiliência. O governante concluiu o discurso apelando a entendimentos e consensos sobre matérias sensíveis em prol dos superiores interesses da nação.